Fala galera, eu sou o Chico Falentro, dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de base 100% segura Essa série que vocês vão pra caramba, então eu já vou deixando aí o seu beijo de like aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que vai estar aparecendo aí na tela agora E gente, hoje viemos aqui para fazer esse negócio que vocês pediram muito, sério, vocês pediram muito no comentário E pra quem não sabe o que é a base 100% segura, basicamente é uma série onde eu vou ter que fazer uma base E o meu inimigo também vai ser uma base pra ver qual que vai ser a que vai sobreviver mais, né? Porque é muito difícil sobreviver até o final E hoje eu tô aqui com esse cara que tá quebrando o vidro de tudo, que é o Gui É pra não ficar amigo, você falou que é inimigo, agora não, você é amigo aqui, tem janela aqui, eu vou abrir outra aqui de casa também, quer ver? É uma janela da amizade, aí entendi, Gui Mas, Gui, o que vai vir hoje pra gente tentar, sei lá, se proteger? Eu vou saber? Pergunta pra ela Você não sabe? Ué, eu tenho cara de tsunami pra saber? Não sei, você falou que viu no jornal, o que que era? Tô brincando Ah, tá, no jornal teve, ah, tá, eu vi lá O que que é, então? Falou que é tsunami de chocolate É sério mesmo? Branco, aí é neve Ah, beleza, então se chocolate é branco é neve agora É, aí eu prefiro achar que é chocolate branco Ah, então tá, é uma tsunami de neve, basicamente E, Gui, olha só, eu tenho certeza que eu vou fazer uma base bem melhor que a sua Porque, sei lá, você não tem muita cara em construir, não E essa coroa? Aham, aham Da última vez, eu lembro, até o que aconteceu, até hoje que eu lembro o que aconteceu Sabe o que aconteceu, você lembra? Você não lembra, né? Não Então, da última vez você trapaceou, você não lembra, não? Você deu o game mod no meio do vídeo Ai, que mentira, não Eu lembro, eu lembro, eu só não vou falar mais nada, não, mas tudo bem Eu só, só, vamos Cadê as provas? O pessoal sabe? O pessoal que é das antigas sabe tudo? Tenho certeza? Não, o pessoal das antigas é tudo mais melhor amigo que eu sei Pronto Tá, tá, eu vou começar a fazer minha base aqui E eu vou mostrar que eu vou fazer uma bem mais bonita que a sua Calma, eu só tenho que pensar o que que eu vou fazer Calma, é uma tsunami de... Ao contrário, eu posso ter roupado, mas você nunca fez uma base bonita, vamos combinar Ai, desculpa aí, essa sua base é linda demais Eu tive uma ideia do que eu vou fazer Vou fazer uma, é... Qual é o nome daqueles negócio lá que os povo que mora na Antártica, sabe? Eles usam assim, né? Iglu Iglu, é! Calma, é iglu mesmo? Tipo, que fica no meio da leve assim, aquelas casinhas deles? É, hum Eu acho que é, por que você tá fazendo hum? Eu não tô entendendo É, 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 lá, aí lá é quentinho Ah, é, é, então dizem que é quentinho, né? Eu não sei como é que funciona aquilo, mas tudo bem, né? Porque, tipo, é neve na neve, por que que é quentinho? Isso não faz sentido Ah... É gelo na neve Não é gelo, Gui, é neve, não é? A casa é feita de neve Ah, e a neve é feita de quê? De... De... Ah, ué? Ah, faz sentido Ah, você tá certo, é verdade Calma aí, ó Meu iglu, eu tô tentando deixar ele bonito aqui Tá complicado, uma missão ultra difícil Só pra você, mano, lá dentro já fica fio Não... Ah... Porque desculpa, né? Se você é o rei da beleza Tanto que você nem mostra a sua cara, né? Ah, muito obrigado Como é que você não mostra a minha cara? Mas você não mostra a sua cara? Eu nunca vi a sua cara, Gui Ué... Não, brincadeira Eu já vi, sim Eu, é verdade Eu falei errado Eu já vi Mas o pessoal nunca viu Já sim No meu Instagram É mesmo Ó, divulgando a minha cara dura mesmo Mas tudo bem Olha lá, ó Gui é o derliline, arroba Gui é o derliline, ó Tá vendo? Ah, então tá bom, então, Gui O Gui e o Gui Ele não é muito bonito O Gui... O Gui tem a beleza eterna, né, Gui? Fala pra ele Aí eu pulo a minha beleza, entendeu? Aí eu pulo a minha beleza Aí eu não mostro o meu rosto, né? Entendi, entendi Porque o Gui tem vergonha, né? Essa é a verdade Pera Mentira! Você não tem vergonha, não? Não Eu duvido Eu duvido Eu mostro minha cara agora Sua cara... Como que eu não mostro essa cara agora, Gui? O pessoal acabou a bateria É, não vai ter como Ah, desculpinha Com o IP, pera Ai, que medo Calma Cadê? Pera Ah, tá pronto Isso aqui é o bloco de neve É que eu tô confundindo as cores, Gui Porque aqui no meu inventário Muita coisa Tem muita coisa branca aqui Aí eu fico confundindo Não é que eu sou do... Ah, Gui, você tá brincando Você tá aqui pra mim Nossa, tá de sacanagem Bolinha de neve, Migo Aqui não funciona a bolinha de neve Ô, Gui, eu não tenho já muita Você me trocou madeira, Gui Aí Devolve Que madeira? Eu não tenho madeira nenhuma, Gui Você deu madeira nenhuma pra mim? Tá doido? Calma aqui essa madeira Eu tô brincando Pode pegar pra você É Para de ficar quebrando a minha base, Gui Seu chato É porque a janela dos Migos Pode quebrar Nossa, você me deu uma ideia Eu vou fazer uma janela aqui do meu lado aqui Você podia ter feito tesoura, né? Porque quebrar esse negócio no chão Tá difícil Quem disse que é pra quebrar esse negócio no chão? Nunca falei nada disso Mas a minha base quebra, né? A minha, assim, tipo, é bem mais arrumado Ô, 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 Nito Oi? Se na neve não tem tijolo, não E daí? Mas, ué A gente tá na neve? Você tá vendo aqui na neve? A gente tá na... O efeito todo de neve, sabe? É, mas você entendeu errado Meu iglu, Gui Ele é o iglu da moda Você tá entendendo tudo errado, Gui Ô, meu iglu do céu Ai, lá vai Lá vai Você também tá com esse negócio da moda? Ué, é moda, então É moda, né, amigo? Ué, tá vendendo roupa? Só pode A gente é o grupo da roupa Entendi Calma É Fazendo propaganda Ou coisa assim É o grupo do brechó Que loja, que loja Hum Eu compro os brechó Melhor lugar Ah, eu lembro até uma vez Esses tempos pra trás Eu sei como que ele comprou No brechó, né? Tudo que existia os patrões Ele falou pra mim Ah, eu gastei Dois mil contos de roupa Gastei dois mil reais de roupa Assim, tô vendo Que você compra no brechó, Gui Tô vendo Mentindo pros inscritos Na caruda mesmo Tudo bem Não falo mais nada O brechó O brechó Promoção do brechó Compre uma roupa E pague dois mil reais Que promoção é essa? Essa promoção é bem legal Gostei dela, hein? Louco Compraria Depois eu vou te passar Eu vou te passar o endereço, tá bom? Ah, tá Entendi Entendi Aí você acaba com um buraco na terra E você vem aqui na loja É, os povos falam Ah, o youtuber é tudo rico Mas o geek é rico Essa é a verdade Uhum Nossa, cara Ai, meu Deus do céu Calma Vamos colocar aqui, ó Pior que a minha base Tá ficando bonita, Gui Aparentemente Ah, e eu tô quebrando o chão também Eu concordo com você agora, Gui É, tá vendo? Cadê a produção? Eu concordo que a gente vai ter uma tesoura aqui Porque é muito chato quebrar com esse negócio aqui Ô, Gui Vem cá ver Vem cá ver minha casa Minha tá ficando bonita Calma Deixa eu ver Eu tô fazendo aqui agora o chão dela Eu tô fazendo aqui agora o chão dela Mas eu acho que... Ah, Gui Pode quebrar minha casa Não é porque ela é vinda de neve Que é pra você quebrar ela Não, é porque você me falou que eu ia entrar Não, é pra você entrar Mas... Você não sabe o que é uma porta, Gui? Você não sabe que... Ai, tem porta? É, tem porta aqui Entra na porta O cara piso outro pra você, olha só Que favor Ah, obrigado, Gui Foi... Colocou duas portas Entendi Se aparecer o monstro das neves Você pode sair pela porta dos fundos Verdade, hein? O abominável homem das neves Esse daí é perigoso Eu tenho medo Esse daí é pra quê? Pra dar um tchan na história? É, é verdade Você nunca viu O abominável homem das neves Eu já vi várias reportagens sobre o O abominável homem das neves Tadinho, deve sentir frio Oxe, ele tem aqueles pelos lá Poderosão, assim Ele é tipo o Tony Ramos, tá ligado? Muito peludo Que foi isso? Eu acho que... O abominável homem das neves tá aqui E calculou isso? O que é isso? Eu acho que tem o abominável homem das neves assim Só que não parece muito homem, não Parece só uma mulher das neves É, é verdade Ele virou um carro O abominável homem das neves O quê? Tá começando O quê? Tá não Acho que tá doido Acho que é aqui, ó Olha, vou indo pra casa Pera aí Calma aí, calma aí Olha só Calma aí Tô fazendo aqui, ó Tô fazendo minha construção Contra o zoom Linda demais Tchau, viu? O que que você fez? Você... Nada O que que você fez com a... Meu Deus do céu O que que você fez com a minha casa? Pronto Agora voltou a ficar da moda Calma, calma, calma Prontinha E agora tem que pensar no teto, né? Agora como é que eu faço o teto? Ah, primeiramente Eu tenho que dar uma implementada aqui, ó Porque o iglu, eles geralmente são redondos, né? Essa daí é a lógica Mas como é o Minecraft Ah, tira a base Tira de base de você, ó Tira, tipo, um centímetro de você Ah, não, vai ficar muito grande Não vai acabar aí Isso é muito engraçado, hein, Gui? Caso você não tenha entendido O Gui tá falando que eu sou gordo Eu sou gordo Eu sou... Você não é gordo Você é fofinho É certo É certo É que só não é agro, entendeu? É certo É certo É certo É certo É certo É, porque o Gui nunca come... É verdade Na cidade do Gui não tem McDonald's É verdade O Gui, ele fala Eu não come McDonald's Porque eu... É porque se o que tivesse McDonald's Na cidade do Gui, o Gui é toda hora, ó Tenho certeza Eu sou fitness Ah, no dia que o Gui for fitness Olha, eu sou magro Só pra avisar, aqui, ó Olha Ó, tu quer fazer o quê? Que eu vou usar uma foto aqui, ó Não, não Não, para, Gui Cadê você? Ah, tá aqui, é mais magro? Não, isso daí é óbvio que é, né Não sei O que é? Não sei Eu não vi o Gui pessoalmente Eu sei que o Gui é mais... Já O quê? Ah, não sei que as câmeras te engordem, sabe? É, é, é As câmeras, acontece É, deixa eu mais gordinho Geralmente eu apareço de blusa A blusa deixa um pouquinho mais gordo, sabe? Entendeu? Tanto que... É, ô Nitor Oi? Eu sou um pouco gordinho, sabe? Sei, sei E eu, por ser gordinho Eu não uso regata não Como tu consegue? Eu uso regata Porque tava calor, né? Mas agora eu não uso regata Não, mas tu vive de regata Não tem um vídeo que não tá de regata Não, não Mentiroso Ó, vai lá ver todos os meus vídeos Aí tá tudo com blusa Tudo bem vestido Tudo elegante Tudo bonitão Não, entendeu? Ah, com essa roupa do brechó Cata, coquinho Ah, desculpa Se eu não tenho dois mil reais Pra casar de roupa Que nem você Ah, tu que falou Do que cobram as coisas do brechó Eu lembro até hoje O Gui tinha chegado e me falaram assim Ai, nossa Mentira Comprei a roupa do Gui Mentira Aí eu falei Pode falar a verdade Aí eu falei Aí eu falei Giz, tá dando? Você comprou roupa Aí ele falou assim Ah, comprei, né? Comprei, né? Fui lá e gastei o cartão tudo Minha mãe Oxi, mentira Não colocou aqui no cartão Ah, isso aí Isso aí Eu não vou falar mais nada Não vou falar mais nada Eu tô só terminando aqui A minha base Pra deixar ela lindona aqui Calma Calma Ah, eu duro aqui Tem uma diferença entre eu e você Que a minha já tá pronta Ah, você tá zoando Calma, eu vou dar uma zoada aí Pera aí Calma Uma zoada aí Vai até derrubar a minha base Ah, por quê? Que a cara fez Ah Oxi Calma, calma Eu só vou terminar aqui meu teto Porque senão depois vai dar trabalho Pra subir aqui de novo E aí eu dou uma olhada Pra ver como que tá aí Calma Mas eu tenho certeza Que mais bonita que a minha Não tá não Tenho certeza disso Eu sou orgulhoso mesmo Ó, a tua É horrível Por quê? Ixi, acabou meus blocos Eu vou ter que improvisar Que eu vou usar esse negócio aqui Que parece Calma Deixa eu dar uma zoada aí na sua casa Seu copião Você copiou a minha base Você fez um iglu também Você é um safado Só que a diferença do meu iglu Com o seu Com o meu É tipo um iglu Mais bonitinho Por que será? Porque você ficou destruindo Minha base toda hora E aí atrapalhou ela Oxi Tu acha que nunca vi um iglu na vida Você tá brincando com a minha cara? Eu sou o rei do iglu? Tá doido? Calma Nossa Tô vendo Calma aí Tô vendo Vou Deixa eu pegar aqui mais neve Deixa eu ver se tem mais neve Não Não tem mais neve Ô, quem tem neve pra eu me emprestar? Depende Pagar Pagar Você quer que eu pago pela neve? Mas neve é água Que nem você falou Não é Calma Mas tu tenta pagar pela água não? Aqui na sua casa? Pior Chegou a entrega de neve Pior que você tem razão Ah Você deu duas bolinhas de neve pra mim Muito obrigado Nossa, é isso que eu queria De nada Ah, que bom Gui me ajuda pelo menos Pior que deu 41 neves aqui Pior bloco de neve Calma, calma Não deu 41 Aquela miséria que eu te dei Sabe, eu te dei mais Deu mesmo? Não, deu não Gui, você tá doido? Calma Dei sim, eu dobrei 32 pra você Ah, tá Ah Entendi o que aconteceu Então, pera Pera aí Eu vou só colocar aqui A proteção na minha janela Pra minha janela ficar bem protegida Você vai ver aqui Pô Pô Contegida Você entendeu? Aqui, Nitro O que? O negócio do Polo Norte Você fez uma varinha de doce? É O pirulito, ó Hum, é verdade Mas calma Você vai Espera aqui Acaba a coisa Vai, vai Você quer atrair o Papai Noel? É isso mesmo? Não é, porque o Polo Norte Aqui é o iglu do ajudante de Papai Noel É verdade Eu vou fazer uma coisa, gente Que é Meio que eu fazia bem antigamente Que é o seguinte Olha só Se você está Tipo, torcendo por Gui Você acha que o Gui vai ganhar Vota Escreve hashtag Gui Nos comentários Se você está torcendo para mim Escreve hashtag Batata Você lembra disso, Gui? Antigamente eu fazia isso Ah, eu lembro Sim, sim, sim E aí eu quero que o pessoal Deixe no comentário Falando o que ele acha Quem vai ganhar E eu acho que, né? Apesar Quem é bastante meu Não, nem velho É óbvio, né? Que todo mundo já sabe Que todo mundo já sabe Ó, Gui, Gui Eu tenho que ter uma coisa Eu não faço por beleza Eu faço por funcionalidade O meu não tem funcionalidade Essa daí é a desculpa Que todo mundo dá Eu faço por funcionalidade Calma aí Lindo Deixa eu ver Ah, o meu eu acho que ele está Está pronto já, Gui Eu acho que ele está quase Ele está 100% já Ele está Tenho certeza que ele vai Se proteger Da linda e poderosa Tsunami Ah, falta um negócio O que é que você esqueceu? Ah, é verdade Calma aí Eu esqueci também de uma coisa, Gui Calma aí Eu vou fazer aqui por dentro Porque eu acabei esquecendo Ah, ah Eu vou colocar aqui E colocar este lindo abajur Calma Eu não preciso Vou precisar de uma estante aqui Ô, Nitro Está escutando? Estou escutando o quê? Está vindo as neves As neves? Calma aí Deixa eu... É Onde? Você não está escutando, não? Mas entrou um... Não, Gui Eu tive uma ideia, Gui Ó, você quer que venha a neve? Uma pergunta Você quer? Quero Então, lembra que tem aquelas avalanches lá Tipo, se alguém faz muito barulho Vem avalanche? Ah, então pisa aí Pula Vamos dar um pulo Eu não achei engraçado isso, Gui Sabe o que eu acho que tem que fazer? Nossa, ô, Nitro Assim Nossa, que casinha, hein? Ô, Gui Ô, Gui Só vai viver eu aqui Pra mim é que tem ar Pra mim é que tem ar Caramba, desculpa aí, senhor milionário Desculpa Também não tem isso, não Calma Calma aí, amigo Pera Vou botar aqui Você está parecendo nosso amigo Calma Ô, Nitro Eu quero mudar para o Polo Norte Eu não quero mesmo Apesar que aqui na minha cidade Está parecendo o Polo Norte Está fazendo menos um grau Olha só Olha o Polo Norte Ai, Gilson Eu estou curioso por uma coisa, Gui Eu estou curioso pra saber Quando que essa tsunami vai vir Porque, pelo visto Ou era mentira Ô, Gui Liga pra ela Eu vou ligar pra negócio Pra tsunami Fala, ô, tsunami É, fala Oi, cadê você, Tatá Já passou da hora de você vir Fala, ô, tsunami Beleza Aqui, ó Eu estou ligado, Gui Eu sou o Nitro aqui E eu queria falar pra você Que está demorando demais Pra você chegar E, sei lá Você está demorando Vem cá, vem cá Você está aqui do meu lado Ai, meu Deus do céu, Gui Eu não sei porquê Mas deu uma crachada aqui De leve só E, Gui Eu acho que Eu não, eu estava aqui Você ficou o tempo todo aí Eu, Gui, você está me bugando Na cadeira Eu liguei pra ela E ela falou que está pertinho Falta alguns quilômetros Está pertinho Eu duvido que ela está aqui Eu tenho certeza Que se noticiaram mentir Esse noticiário sempre mente Aí, Gui O que noticiário é? Olha lá Olha lá Não, o que? Tem o sol lá Estou vendo só o sol, Gui O sol, claro Nem está nessas costas, não Eu estou vendo É verdade O sol está Então, o que é aquilo ali, Gui? Eu estou vendo uma coisa É o abominável homem das neves Ah, o abominável homem das neves É o titã Abominável homem das neves Só se for Por quê? Ô, Gui Por que você É pra você não conseguir entrar E morrer afogado Eu estou vendo, né Eu estou vendo que você quer fazer isso Porque, pelo amor de Deus Você está tampando aqui Pra mim não entrar E aí Eu vou fazer o seguinte, então Eu vou tampar pra você Você me tampou Oi, eu ia entrar pra ficar com você Gui Você vai lá e tampa na minha cara mesmo Não, você não é bem-vindo aqui não Pode ir embora Vai, vai Por que eu não sou bem-vindo aqui? Eu não estou entendendo Porque você é inimiga Eu sou inimiga Tá doido? Eu não sou inimiga É o inimigo Não, eu não entendi essa ali não, rapaz Pera aí É Oi Eu estou vendo que a de sua Ela está chegando E ela está, tipo, bem perto daqui Na verdade Não está tão perto assim não Eu vou até brincar aqui na rua Aqui, ó Porque Aí eu tenho certeza que a minha base Vai ser bem melhor que a sua Porque a sua Ela é muito ruim Eu estou ligado Uhum Tá bom Eu vou quebrar aqui a sua parede Aqui, ó Pra ela Quer dizer, que quebrar a parede Não, oi Oi Estou roubando Por que roubando? Oh, ele está roubando, gente Olha aí Não comenta o nome dele Porque ele está roubando Ah, eu não estou... Roubar é feio Você também quebrou minha... A base é melhor E ele está roubando Mas você quebrou a minha base também Quebrei não Quebrou sim Prova? Eu estou... Eu provava que não tem preciso de provas Eu vi você quebrando Foi antes Antes de começar Agora está vindo o tsunami Tu está roubando Lá, tu é Oh, eu estou vendo ela guiar O tsunami de neve é enorme Mas ela está... Está demorando, tipo... Será que o Papai Noel está lá lendo? O Papai... Você acha que o Papai Noel vai estar dentro da neve? Ele não vive na neve? Não, não Ele vive em cima da neve Ele vive no Polo Norte Mas ele não vive dentro da neve Então eu vou pegar o barco Eu vou subir lá em cima E vou contar com ele É verdade Eu vou fazer um barquinho Pera, eu vou fazer um barquinho aqui junto Aqui, ó Porque... Ai, meu Deus do céu Ok, por que você quebrou a minha crafting table? É porque eu te dei a ideia Que eu já tinha feito o barquinho já Eu tinha acabado te dando a ideia Que era para você fazer o barco Ah, e aí você foi lá E quebrou a minha crafting table? Uhum Ah, beleza Calma aí Ah, não, não, não Sacanagem Sacanagem isso aí Pera, não, não faz isso não Ah, chato Vai ser muito chato Eu também não quero mais fazer barquinho Barquinho é seu Pô, pode ficar com ele Eu duvido que o seu barquinho Vai ficar em cima dessa tsunami Porque ela está chegando aqui perto, Gui É melhor você tomar cuidado Ai, Gui Eu estou vendo que essa tsunami A gente até comeu batata aqui E ela não chegou até agora, Gui Eu estou vendo que esse negócio vai demorar um pouco Ai, que se deu uma picada Oi? Dá para saber se você fica em casa Três batatas Comendo batatas tudo Eu tenho batata aqui Toma batata para você também E essa batata está crua, tá? Só para te avisar E Gui Ela está aqui do lado já Eu acho que eu vou para a minha Vai para a sua casa Vai, vai Você vai desinfetar Desinfetar Eu vou para a minha casa Porque a sua não está muito segura não Olha, a minha tem madeira nas pontas Significa que ela é segura, entendeu? Com certeza Ah, nossa É a definição de segurança E Agora que eu pensei em uma coisa Que por sorte Tem essa minha linda barreira aqui Na frente da neve E a sua casa Ou seja, a minha casa está mais segura Ah, estou vendo Está vendo mesmo Você não fez isso, Gui Você está criando guerra Correio das guerras Você está criando a minha base, Gui Tu quebrou primeiro Você está de sacanagem Não, não, não Aqui, aqui, aqui Ai, para Eu morri Por você Está vendo? Entra, entra, entra Vai para a sua casa Toma Ai, está indo Ai, não precisa me matar Eu já tenho uma noção já Estou chegando Calma O Gui Eu estou vendo Que ela está do lado E Deixa eu tomar Minha casa aqui Porque, né O Gui Sai de perto Sai de perto da minha casa Minha casa tem medo de você Para de quebrar o bloco Para Para Você quer brincar De quebrar o bloco Da casa dos outros? Quer brincar? Tome Ah Ah, Gui Como é que você mata Eu estou rápido Vai Gui, pode para a sua casa Não vou quebrar nada, não Confia Vai Entra para dentro Entrei, entrei, entrei Pronto, estou aqui Se quebrar alguma coisa Que eu vou ficar bolado Estou avisando Estou avisando que Eu não quebrei Tá, então está bem Ah, está perto Está perto Está para dentro Estou indo Estou indo Vai embora Ai, caramba Estou indo O Gui, para de quebrar minha base Seu chato Calma aí Tá, então não quebra a minha Não quebra a sua Está bom Você tem que quebrar a base Um do outro Eu vou ficar só olhando Só ela aqui O Gui, ela está perto Ela vai pegar a sua casa Fecha a porta, Gui Ô, mas você deixou esse negócio aqui Ela vai pisar aqui Eu vou abrir a sua casa Ô, para Eu parei Eu parei Eu parei Eu parei, seu chato Tá Eu só estou olhando aqui Estou sendo vigiado Só da sua casa Tu quebrar e roubar Já fez um tratado de paz Tipo aqueles guardinhas da vizinha Assim Uh, eu vou Ah, tem nessa aqui Eu vou apitar meu sininho Esse aqui é meu sininho Eu não tenho Não, não estou fazendo nada Está aí Está aí Eu sabia Eu sabia Você roubou Ladrão Ai, pronto Agora eu estou segurando a minha Ali na casa O Gui Se sua casa Ela for devastada Você pode vir na minha Eu sou um bom amigo Eu sou um bom amigo Ô, Gui Sua casa Parece que ela está devastada, Gui Calma A minha casa por fora está quebrada Não Para Sacan... Calma, estou aí Você não fez isso, Gui Você quebrou a minha casa toda Ah Agora Deixa eu abrir o vidro aqui Para o tsunami passar rápido Vamos, vamos Vamos O tsunami aqui A casa dele Está aberta Pode passar Só porque a minha casa é feita de neve E é fácil de quebrar, né Isso que é quebrando Eu sou chato Ô, olha Ok, ela está perto daqui, Gui Ela já vai levar a sua casa Embora já Eu estou vendo isso Levar não Porque a minha está bem no chão Para Para você aprender Entra o tsunami Você é bem-vindo Na casa do Gui Ai, meu Deus Ai, morri, Gui Ai, meu Deus do céu Caramba Pera Calma aí Calma Ô, Gui, ô, Gui Sai Sai Ah, para de matar eu, Gui Pera aí Não, desvastou a minha casa ainda Sai aqui Não, não deva Não, ô, Gui Na real Sua casa está desvastada, Gui Desculpa aí Ô, Gui Você tem que ir na sua casa, Gui Por que você está aqui fora? Você não está quebrando aquilo lá Ah, me dói de fora Que ódio Você é muito chato, Gui Vou entrar lá dentro Vou entrar lá dentro Já estou aqui Já estou aqui dentro Agora quebra, vai Quebra a minha base Quebra com essas proteção aqui infinita Ah, seu chato Você quebrou mesmo Ah, está entrando Está entrando neve na minha casa, Gui Eu estou ficando muito triste, Gui Eu estou ficando muito triste E a sua casa, ela também está quebrada, Gui Só que Ah, eu ia falar que a minha casa não entrou nem um pouco de neve Mas ela tinha entrado sim Calma Ô, Gui Para de quebrar minha casa Vai na sua casa Vai na sua casa, seu Vizinho Vizinho tranqueira Vai para a minha casa Vai Vai Só porque a neve do vizinho é mais branca que a sua Vai para a sua casa Não, eu estou ficando na janela fofocando Está bom então, está bom então Vendo com o seu pai Você vai ficar daqui a pouco assim Olha, aquele moleque lá Ele colocou um forno novo na casa dele Seu chato Eu estou aqui, ó Estou segura a minha casa aqui Ela é segura É, é É Contra essas neves aqui Ô, Gui É Eu queria só falar uma coisa para você Eu Eu acho que eu ganhei, né Porque Tipo, a sua casa Ela foi quebrada a primeira Né Não, mas pode adiantar aqui dentro Que ela está lá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Então, gente Olha só Como vocês perceberam As duas casas Elas resistiram bastante Elas estão bem resistentonas Aqui, olha só A do Gui Ficou bem resistente Infelizmente o Gui não está aqui Porque aconteceu algumas coisas Mas, olha só A minha também durou bastante Pelo visto Se o Gui não tivesse quebrado Minha porta Não tivesse feito as coisas Provavelmente a minha casa Ela estaria inteira, né E a do Gui Bem Não está quebrada Mas o Gui É certeza que ele quebrou Minha casa também Esse Gui é uma pilantra Beleza Na próxima vez A gente vai fazer um jogo mais limpo A gente vai tentar Não quebrar a casa Um do outro Porque isso daí é trapaza Tá ligado E trapacear não é bom, gente Mas Caso vocês queiram Mais base 100% segura Eu quero que você deixe seu like Fala no comentário Que é muito importante Olha só Está tudo cheio de neve aqui em cima Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Que ruim isso aqui Deixa aí o seu like Comenta aí embaixo Nos comentários Que é muito importante Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau